Salve, salve coziado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo, e mano, vocês estão vendo que eu estou em um ambiente diferente, sim, estou passeando em Búzios com meus amigos, inclusive dois amigos meus que tem canal aqui no YouTube, que é o Gara, que tem um canal de NFT chamado Gara NFT, e o Fete, que tem um canal também de NFT, que é Fete NFT. Estou aqui em Búzios passeando, mas vocês não podem ficar sem vídeo no canal, e é isso que eu vim fazer hoje, gravar um vídeozinho bem do Nice pra vocês, e hoje eu vim mostrar pra vocês um jogo NFT, que bizarro que ele é parecido com Hot Wheels, eu vou mostrar pra vocês, na minha cabeça é um jogo NFT do Hot Wheels, que da hora né, vou mostrar tudo pra vocês, e mano, se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Ah, e lembrando também, que esses jogos de NFT que estão saindo aqui no canal, são pedidos de vocês, lá no meu Telegram de NFT, que é o telegram t.me.saulonft, se você não quiser digitar o link, tá aí na descrição. Esse daqui é o site do Coin Racer, o link do site deles vai estar aí na descrição, pra vocês não irem parar em nenhum site falso, perfeito, e manos, basicamente, é um joguinho NFT de corrida, ok? Vamos traduzir a página aqui pra ficar mais fácil, deu uma leve bugada, como de costume né, sempre que a gente traduz o bagulho buga, mas basicamente, corra, vença e ganhe, tipo, corra, vença a corrida e ganhe dinheiro. O multiplayer PVP já tá rolando ó, o multiplayer PVP está ao vivo, e daqui a pouco a gente vai ver tudo isso daqui, mas antes vamos dar uma lida na white paper, e também ver quem são os devs do jogo. Ah, e tem um trailerzinho aqui também pra gente assistir, eu gosto de assistir trailerzinho, vou deixar sem som né, aí ó, carrinho, maravilha, maravilha, eu começo a gravar, tem um puta helicóptero atrás, tá de brincadeira comigo né. E mano, eu tô gravando com a minha câmera, que é uma câmera profissional, então vocês vão ver detalhe de suor em mim, porque velho, papo 10, agora são 7h45 da manhã e já tá um calor do caralho, é isso mesmo, tá muito quente. Bom, eu acho que agora não tá mais atrapalhando esse helicóptero, vamos assistir aqui o oficial trailer do Coin Racer, vamos lá, ó, mano, tá muito bonitinho, aí ó, corra e explore NFT cards, mano, esse jogo tá lindo e eu quero muito entrar nele. Ganhe, mais tokens, não dá pra ler muito bem, porque eles passam rapidinho, aí tem aí a corridinha, mano, eu gosto muito de jogo de corrida, se der pra gente controlar o carro vai ser muito da hora. Agora, aparentemente sim, aparentemente a gente controla o carro no modo PVP, player versus player, aí ó, ele mostra o caminho que você tem que fazer com a setinha, pra esquerda, pra direita, tem como trocar também, trade, tem como você fazer trade no mercado com as próprias NFTs, pelo que eu entendi ali, legal demais. E aqui a coleção de NFT que já tem, ó, tá vendo? Tem o Coin Racer GT, tem o Nightcrawler, tem o Malibu Express e tem o Bolt, ok? Tem como já vem aqui em trade, aparentemente abre uma espécie de marketplace, maravilha. E a parte do Hot Wheels que eu tava falando pra vocês é justamente isso daqui. Mano, essa embalagem aqui, não lembra muito a embalagem do Hot Wheels? Quem aí quando eu era menor, ou até maior mesmo, tem gente que até hoje, tipo, depois de velho compra Hot Wheels, porque é muito foda, é uma miniatura, eu queria muito ter uma miniatura do meu carro, só que eu não acho pra comprar. Mas eu queria, então tipo, Hot Wheels marcou bastante a infância e a vida de muita gente, e mano, eu olhando isso daqui, marcou muito a minha infância Hot Wheels, então tipo, eu acho muito foda, eu achei simplesmente muito foda. E como que funciona o Coin Racer, tá? A visão geral dele aqui. Coin Racer é um jogo de web baseado em blockchain implantado na BSC, na Binance Smart Chain, com a própria Metamask, padrãozinho. Com o Coin Racer, você pode jogar e ganhar fichas a cada corrida vencedora. É feito por contrato inteligente que tá dividindo os tokens de premiação entre os vencedores, e até mesmo cuidando da taxa de gás. Então é um contrato inteligente que faz tudo, divide a premiação e já lança a taxa de gás. Chamamos isso de CSP, ou Coin Racer Smart Pool. Você precisa saber como funciona o blockchain para jogar o jogo? A resposta é não. Eu não entendo muito bem de blockchain não, mas eu vou jogar. E o token do jogo é o C-Race, impulsionando nossa economia no jogo e muito mais. Os tokens C-Race são usados para financiar a economia do jogo. Antes do início da corrida, cada jogador contribui com um determinado número de fichas para uma premiação. Então cada um coloca uma quantidade de fichas, depois o vencedor ganha mais, o segundo ganha um pouquinho, e vai indo dividindo assim. C-Race também é usado para staking, cunhagem eu acho que a tradução trollou aqui, mas tá bom. E negociação em nosso mercado NFT. Então você consegue comprar, você consegue deixar em stake, consegue fazer as corridas, você consegue fazer tudo com esse token, que é o C-Race. E com o lançamento do Coin Racer Alpha 1.0, incluímos um modo de jogo único para os jogadores praticarem e sentirem o jogo. Há um carro Free-to-Play incluído, olha só que legal. Então se você quiser ver como que joga o jogo antes de colocar o seu dinheiro, você consegue jogar com esse carro Free-to-Play. Os jogadores que possuem um carro NFT poderão participar do multiplayer. Nossos NFTs são escassos e valiosos, porque também são usados no Chip Race, que é o staking deles. Então você pode usar o carro para correr e também para deixar ele no stake, que vai te render mais seu Race. E como que faz para comprar o seu Race? Mano, isso aqui eu não vou nem precisar ver aqui, do mesmo jeito que todos os outros. Você pega o contrato, coloca na Pocon, na Pancake, ou simplesmente clica aqui, ó, compre seu Race. Maravilha, vai abrir essa página aqui, aí você vem e compra o seu Race direto aqui do lugar, tá ligado? Eu uso bastante a Pocon, eu gosto de usar a Pocon. Aí aqui no próprio Coin Market Cap, você consegue entrar no site da Coin Racer e também copiar o contrato para jogar, por exemplo, para Pocon. Até o momento já tem os Game Modes, Multiplayer, Chip Race e CR Rumble. Dá para a gente ler mais sobre eles daqui a pouquinho. E, manos, aqui eles colocaram a parte de Embaixadores. E olha só quem está aqui, irmão. Canal do Solo, que coisa maravilhosa. Então, ó, eles colocaram o Canal do Solo aqui dando mérito aí pelo conteúdo que a gente está produzindo para eles, velho. Que da hora. E temos aqui o Roadmap, tá? Em janeiro de 2022 lançou o Multiplayer PvP. Teve também a estreia do Marketplace. Em fevereiro agora de 2022 vai ter um evento exclusivo do 2.0 para mintar os novos NFTs. Também tem o lançamento do Chip Race e um grande evento de batalha. Deve ser um evento para ganhar bastante dinheirinho. Em março de 2022 vai ter o lançamento do CR Rumble. A fusão do NFT deflacionária. Ah, vai ter uma fusão de NFT que vai deflacionar. Será? Será que é coisa interessante? Vai ter uma listagem na CEX, integração do metaverso e introdução do modo história. Caramba, vai ter modo história. Legal, legal. Aí, em abril de 2022 vai ter o patrocínio Pro Racer, versão mobile e mais coisas a serem atualizados. Ok, ok. E uma outra coisa positiva do projeto é que eles passaram por uma auditoria, ok? Se clicar aqui no botão de auditoria tem todo o processo de auditoria que passou, todos os erros que eles acharam e foram corrigidos. Então, quem gosta de estudar muito a fundo o projeto é muito legal dar uma olhada nisso. E agora, vamos dar uma lida aqui no whitepaper, né, velho? Mas, basicamente, é as coisas que a gente viu lá no site com algumas informações a mais. Isso daqui é a introdução e o trailer a gente já viu. Então, vamos pular esse passo. Os modos de jogo. Como eu já falei para vocês, mas eu repito, tem o modo free to play. Mas, eu acho que não farma. Vamos dar uma lida aqui. Os usuários podem participar do modo single player dirigindo o carro Bolt. Maravilha? Então, o Bolt é de graça. Ao jogar no modo free to play, você poderá participar de torneios. Os melhores pontuadores na tabela dividirão o prêmio total. Legal, então, acreditou que a forma de ganhar dinheiro aqui é você ser bom pra caramba no jogo. Você vai participar de torneio. Se você ficar bem classificado, você ganha moedinhas, dinheirinho, enche o bolso. O PVP, que seria, por exemplo, eu contra todo mundo. Todo mundo. Existem dois modos de jogo PVP. 1x1 e 2x2. Os jogadores competirão pelo dinheiro que alocaram para a premiação. Para participar do modo PVP, os jogadores devem primeiro cunhar um carro NFT. Então, tem que abrir, tem que mintar um carro NFT. Os carros serão diferentes aparências e estilos, mas não terão efeito no modo de jogo. Então, independente do NFT que você comprar, não vai ter vantagem. É na habilidade mesmo. Só que você pode ter um carrinho mais bonito que o do seu amigo, entendeu? Estética pura. Todos os competidores terão a mesma chance de vencer a corrida. Isso aqui é muito bom, porque senão o jogo ia virar, tipo, ia ficar muito bizarro. Porque o cara que colocasse mais dinheiro ia ter um NFT mais fodidão e ia ganhar a corrida. Porque imagina só, você acelera o seu carrinho, o seu carrinho fica pra trás, o cara vai lá pra frente, porra. Ia ser chato, né? Então, muito interessante eles colocarem que, tipo, independente da NFT que você comprou, se você comprou uma mais cara ou uma mais barata, a sua chance de ganhar é a mesma. É na sua habilidade. E tem também essa parte do Rumble, que é Multiplayer com NFT Upgrades. Esse modo PVP permite que você use o seu NFT atualizado para competir contra outros pilotos, com as estatísticas específicas do seu carro. Ah, aqui temos o ponto. Então, você pode escolher jogar igualando todos os carros, ou se você achar que você é pica no baile e o seu carro for bom, você vem pra esse daqui. Porque aqui, mano, quem tiver o melhor carro vai ter a vantagem. Mas, mano, é a mesma coisa se você for pensar no FIFA. Nem sempre o cara que tem o melhor time ganha. Porque, às vezes, o cara tem o melhor carro, mas ele é ruim. E você tem um carro piorzinho, você é bom pra caramba. Você ganha do cara ainda... Você é louco, é isso, mano. Está certo. Você pode comprar atualizações para aumentar a velocidade máxima, aceleração, mitro e manuseio. Então, tem como você dá aquele boost no seu carro. Traremos o CSP 2.0 para modos de jogo para controlar os prêmios e como as recompensas serão distribuídas. Maravilha. Chip Race, que é o multiplayer com upgrade também. Que seria o modo PVE ou P2E, que permite você ganhar recompensas diárias, enquanto o seu NFT dirige de forma automática. O seu carro contra o computador, você não precisa ficar jogando. Essas recompensas serão baseadas em atualizações. Ele será vinculado ao banco de dados e um oracle. Então, o sistema de Chip Race é oracle. Não vou ficar oracle. É oracle. O sistema de Chip Race, que é o PVE, ok? Então, PVE ou P2E, ele é no sistema oracle. Acredito eu que esse sistema de PVP não é oracle, porque você vai ganhar recompensa baseada na sua aposta inicial. Então, tipo, você colocou o dinheirinho ali, aí você ganhou do cara, você vai ganhar o dinheiro do cara, você vai recuperar o seu e boa. Eu acho que eu vou jogar mais esse modo PVP, porém, eu vou deixar o meu carrinho aqui no Chip Race também, né? Que além de eu estar ganhando dinheiro ali no PVP, eu ainda vou estar nesse modo que é o sistema oracle. Se você me perguntar o que é o sistema oracle, eu te respondo facilmente. O sistema oracle é basicamente você ganhar uma recompensa diária baseada no dólar. Então, se o token estiver mais barato, você vai ganhar o valor em dólar. Então, tipo, se o token tiver R$1,00 na hora que você comprou ele, aí você vai ver o token agora está R$0,10. Isso não importa nada nesse modo oráculo, porque você retira a quantidade de tokens a cada premiação que você recebe baseado no dólar. Então, se você vai ganhar R$1,00, por exemplo, e caiu para R$0,10, ao invés de você ganhar um token, caso ele tivesse um... Ao invés de você ganhar um, você vai ganhar R$10. Vai ser, tipo, R$10 vezes mais, porque estava R$1 baseado no dólar. Então, você sempre vai receber em tokens a quantidade que equivaler a tantos dólares. E tem aqui o sistema de recompensa do Ship Race. Vamos dar uma olhada. Tem aqui uma tabelinha bem interessante, mas acho que não vai ser tão importante para a gente agora, porque a gente ainda nem tem o NFT. Mas tem aqui, se você quiser ver essa tabelinha, o link do site está na descrição para você entrar no White Paper. Como jogar, né? Uma parte muito importante, como que joga? Basicamente, você vai entrar no site, que é esse daqui, coinracer.io barra alfa. Você vai logar com a sua metamask. Você pode usar o modo prática, né? Para você treinar. O torneio, que é para ganhar a denelinha. E aí, ó, você consegue comprar aqui o Bypass, o Use Pass. E aí, para você participar do torneio, vamos dar uma olhada aqui. Existem várias maneiras de participar do torneio. Compre o torneio por 500C Racer. Com este passe, você terá tentativas ilimitadas em um único torneio. Ou então, você pode comprar uma tentativa única. Então, basicamente, você tem aqui a opção de pagar 500 para correr quantas vezes você quiser nesse torneio e tentar o melhor tempo possível para ficar pica do baile. Ou então, você tenta, tipo, porra, Saldão, eu sou foda, eu vou conseguir em uma tentativa. Você gasta 50C Racer. Corre uma vez, se o seu tempo for uma merda, você se lascou. Agora, se o seu tempo for muito bom, você tem a chance de ganhar colocando apenas 50C Racer. Se você tiver mais de 25 mil dólares em C Racer, receberá um desconto de 50% em um bilhete de teste único. 25 mil dólares? Isso aqui já está fora da minha realidade. Como é o torneio? Você deve completar duas voltas o mais rápido possível. Evite ultrapassar as fronteiras, pois alguns dos saltos atrasarão. Então, tipo, é basicamente um Mario Kart. Você tem que correr mais rápido. Entre os melhores, o Coin Race Leaderboard exibe os dados em tempo real. Legal, então você consegue ver os seus oponentes e qual tempo você tem que ultrapassar. Então, vamos lá tentar jogar isso daqui. Basicamente, primeiro temos que comprar um carrinho, né? Temos aqui a opção do GT, do Nightcrawler ou do Malibu. Fetizão, escolhe um. GT, Nightcrawler ou Malibu? GT, também gostei da opção. Se você quiser ir de graça, guys, tem esse Bolt e tal. Bolt é de graça, você não precisa comprar. Vamos lá. Trade no GT. Tomara que ainda tenha. Tem que comprar aqui pelo Tofu NFT. Eita, pega. Será que não tem a opção de mintar? Eu acho que já foi. Agora, em fevereiro, vai ter o Mint 2.0. Então, agora a única opção de comprar é aqui pelo Tofu mesmo. E vamos ver quanto tá custando os carrinhos do Coin Race aqui. Como eu tenho a opção de não usar as estatísticas do carro pra definir se meu carro é bom ou não, tipo, todo mundo jogar igual, eu vou pegar um carrinho mais barato aqui só pra fazer o teste, tá ligado? Ver se eu sou bom ou se eu sou ruim. Vou comprar esse carro aqui, ó. O Bone Crusher. Custa 27 dólares, mano. É muito baratinho. 27 dólares pra entrar num jogo NFT, mano. E a gente vai ter que comprar um pouquinho também do seu Race, guys. Eu acho que eu vou ter que fazer aquela apostinha, né? Ah, e outro ponto que eu esqueci de falar pra vocês, guys, é que toda a equipe deles, ó, posta foto, posta Telegram, posta LinkedIn. Tem como vocês entrarem em contato caso vocês queiram. Então, isso passa uma credibilidade muito maior pro projeto, porque não é simplesmente aleatório, tá ligado? Tipo, ah, uma pessoa, foda-se, ninguém sabe quem é. Guys, tem que fazer um registro. Não é só com a carteira da Metamask. Você tem que fazer um registro pelo seu e-mail também. Criar o e-mail e a senha. E aí você entra linkando a sua Metamask, perfeito? Eu tô aqui com 1.484 Coin Racer. E vamos lá, guys. Eu tenho aquela minha NFT, correto? E, ó, eu tenho a opção de usar o Bolt, que é o grátis que eu falei pra vocês. E tem esse Bone Crusher, que é o que eu comprei. Eu vou praticar com o que eu comprei, né? Aí, ó, tem alguns mapas que dá pra eu usar. Eu vou no Alasca. E vamos correr. Ó, padrãozinho, acredito eu que seja WASD. E o pai no jogo de corrida é mito, né? Ó, ó, ó. Eita, bateu. Tá, porra, o gelo escorrega, irmão. Puta, que porra. Eu fui logo no mapa mais difícil da vida. O mapa que o carro escorrega. Tá bom, basicamente. Irmão, eu sou péssimo. E eu vou ter que ficar bom nisso aqui, porque o único jeito... Na verdade, a maneira mais lucrativa desse jogo é você ser bom. Então, se eu sou ruim, né? Tem que treinar. Olha só que beleza. Mano, mas eu já vou jogar um PVP aqui, irmão. Será que tem alguém online pra jogar um PVP comigo, velho? Acho que deve ter, né? São 8 horas da manhã agora, mais ou menos. É, eu sou péssimo. Não tem opção de eu cancelar. Não tem, ó. Mano, o jogo tá muito bonitinho, tá ligado? O jogo tá muito, 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 muito bonitinho. Eu saí de lá e saí da conta também. Que beleza. Vamos entrar aqui nesse multiplayer. Eu vou colocar no... E, mano, eu... Ah, que legal. Você consegue apostar 5 dólares, 10 dólares, 50 dólares ou 100 dólares. Aí, ele converte pra moeda do jogo. E aí, você saca e vende pelos 100 dólares a hora que você quiser, tá ligado? Então, vamos lá. Eu vou apostar 5 dólares só pra ver se... Ah, e tem como você usar o carro Bolt. Então, você não precisa comprar um NFT. Eu comprei um NFT... Não precisa. Você pode usar o carro de graça e mesmo assim apostar. Eu vou usar o meu carro agora, né? Já comprei mesmo. E vamos ver se alguém vai entrar. Eu coloquei aqui o servidor SA, que seria South America. Tô quase mudando pro dos Estados Unidos. É, mudei pro dos Estados Unidos aqui, irmão. É, gás, se ninguém entrar, infelizmente, eu vou ficar devendo aí pra vocês eu contra alguma pessoa, tá? E, ó, tem aqui o prêmio do torneio. É simplesmente 300 dólares pra 10 pessoas, velho. Mano, eu acredito eu... Eu vou fazer mais uma de prática aqui, ó. Pratsy. E vou usar meu de novo. Só que agora eu vou no mapinha mais na moral. West Virginia. Vamos lá. Só pra gente conseguir mostrar melhor aqui. Porque, né, aquele primeiro teste meu eu fui péssimo. Agora eu vou mostrar pra vocês que eu sou bom, ó. Se eu tenho que fazer um tempo em menos de 2 minutos, irmão. Porque eu sou bom. Eu sou bom. Vamos lá. Ó, ó, ó. Maravilha. Bateu. Bateu. Vamos lá, vamos lá. Corre carrinho, corre carrinho. Esse aqui, literalmente, é um dos únicos jogos que você realmente joga pra ganhar dinheiro, né, velho? Você realmente joga. Os outros é mais cliquezinhos. Esse aqui você tem que jogar mesmo. Então, tipo, você tem que analisar se você vai se dedicar a ficar bom pra você conseguir fazer um dinheiro legal com o jogo. E se você ficar, tipo, pagando e só perdendo, você acaba perdendo dinheiro ao invés de ganhar. Mano, eu vou ter que treinar bastante pra ficar bom nesse jogo porque tá lamentável a minha habilidade. Opa, eu já tô pegando a manha da curva, né? Ziquei. Mas é isso, guys. Ó, eu vou parar aqui. Já tá bom, já. Já tá bom. Então, guys, esse é o Coin Racer. Se vocês quiserem entrar aí no site pra estudar mais o projeto, o link tá na descrição. Entra no meu Telegram também pra gente trocar bastante ideia e quem sabe marcar horários pra gente jogar, tipo assim, todo mundo estarta o PVP ao mesmo tempo e a gente vai, tipo, jogar um contra o outro. Seria bem legal. Então é isso, meus lindos. Eu vou indo nessa. Um beijão do solo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mans! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.